Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e para mais um vídeo de Walk Wizard O nosso jogo em que criamos poções mágicas e chegou uma atualização super legal galera, que eu já vi aqui ó Que abriu uma passagem e tem uma vila secreta que eu vou entrar agora, vamos lá Olha isso aqui, não tinha antes né, gravei um vídeo acho que foi uns dois dias atrás E não tinha nada disso aqui não hein, e agora que eu vi ó, tem árvores, cabanas e algo verde ali Será que é zumbi? Vamos lá ver o que é isso aí hein, nossa tem um, dois, três, quatro, cinco É uma comunidade de zumbi? É isso? Nossa galera, eles também tem caldeirões Será que eu posso criar novas poções nesse caldeirão aqui? Vamos já testar, vou chegar aqui nessa vila Me desculpa aqui ó, estou invadindo essa vila, opa, tudo bem com vocês? Ah não, são goblins Goblins galera, tem aqui uma vila de goblins Que chegou, eles também tem ingredientes ó Peixe, dinamite, aranha, tem tudo ó Fada E Ah tá, então eu posso fazer poções Anota aqui ó, todos os ingredientes que eu tenho, eles também tem Que da hora hein, vou conversar aqui com esse aqui, bora ver o que ele vai falar Ahn, quem é você? Vá falar com o líder Quem é o líder? Ah, o líder é esse aqui E aí líder, tudo bem? Aí como chegou aqui? É isso? O que você quer? Aí, que tipo de poções vocês estão fazendo? Poção? Haha, é almoço Isso é almoço? Ah, pra eles não são poções Eles fazem poções para almoçar Você pode nos ajudar, humano? Tô com fome aí, eu Claro Faça O que? Ah tá Tá, o que eles querem que eu faça? Eles falaram pra eu fazer uma poção pra eles Será que é qualquer uma? Não entendi, né? Ah, tá falando agora Traga-me algo super apimentado Tá, então eu vou ter que fazer algo apimentado aqui Com pimenta, né? Eu vou ter que fazer uma poção com pimenta Então cadê a pimenta? Boa, então eu vou pegar aqui Colocar a pimenta no caldeirão Criei a poção E... Vamos lá Ixi, olha isso Olha como é que é a poção deles aqui, galera É num prato É tipo uma sopa apimentada que eu fiz Então tá aqui, ele pediu algo apimentado Então, pegue a sua sopa apimentada É isso? Ele vai provar Vamos ver Opa, extremamente apimentado Muito obrigado, mano Beleza, e agora? Muito bom Ah, tá Ele tá falando pra eu alimentar os outros também Eu vou ter que alimentar todos os goblins daqui? Bora pra esse aqui O que ele vai querer? Não Ele não quer carne Ele quer alguns feijões Ok Ele falou que não quer carne Feijões Então eu vou colocar Lata de feijão aqui Bora colocar feijão e... Tcharam! Uma sopa de feijão Espero que ele goste, né galera? Na verdade eu tô criando a poção só com o ingrediente que ele tá pedindo Aquele lá pediu apimentado Coloquei pimenta Esse aqui pediu feijão Vou colocar lata de feijão Espero que ele aceite Bora lá É isso que você quer? Deixa eu provar Tcharam! Delicioso! Obrigado, mano Opa, beleza Então já foram dois Agora eu vou com esse daqui Me traga algo que me faça crescer Ah, então Beleza Que me faça crescer É a orelha gigante Que eu uso pra fazer a poção de crescimento Então Vou colocar aqui Sopa de orelha gigante Já teve sopa de pimenta Sopa de feijão Agora sopa de orelha gigante Eu espero que ele goste Então tá aqui Vai fazer você crescer e ficar gigante Tome Não, nesse não Esse aqui Pegue Pronto, é isso que você quer Vamos ver Ele vai provar Ixi Eu acho que eu cresci Você vê? Obrigado, mano Ele cresceu? Eu acho que ele tá do mesmo tamanho Mas que bom que ele achou que cresceu, né? Ele aceitou Obrigado Então já foram três Falta esse daqui E esse daqui Então bora falar com esse Ah Ah, ele tá falando aqui Nossa, galera E agora o que eu vou fazer? Você parece Uma boa refeição Ah, tá Ele falou Você parece uma boa refeição Então provavelmente Eu tenho que me transformar em ingrediente É isso? Será? Vamos ver Eita, pessoal E olha que apareceu aqui O ciclope gigante E no último episódio Eu não fiz a poção com o olho de ciclope Porque ele demorou pra aparecer Mas já já eu vou tentar derrotar ele Ok? Então, continuando aqui A nossa saga da vila dos goblins Eu vou tentar virar ingrediente nesse caldeirão Bora ver se vai dar certo Pego aqui Fada Cadê camaleão? Camaleão aqui Coloco também Transformo em sopa E vou ter que tomar, né? Vai Será que vai dar certo? Uou Ih, galera Vira ingrediente Agora eu vou ter que fazer uma sopa aqui Ixi Resetei Resetei agora Aproveito pra pegar a poção de voar Aqui E aí, ciclope? Beleza? Daqui a pouco eu volto, viu? Eu tô aqui numa missão muito importante Da vila dos goblins Já já eu volto Então Vou pegar aqui A poção Com o ingrediente Entregar para o goblin Dali Peguei E Será que ele vai aceitar? Tantararão Vamos ver Ele vai provar aí Deu certo Beleza Agora falta esse último aqui Ele tá falando Eu quero macarrão Macarrão Tem um macarrão de piscina Que eu chamo de canudo de piscina, né? Então Noodle O nome desse ingrediente é noodle também Pool noodle Macarrão de piscina Canudo de piscina Então Coloco aqui Aí Crio o ingrediente Aqui pra ele Vamos ver se ele vai aceitar Aê Yummy 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 Obrigado, mano Então Pronto E agora? Vou falar com o líder E aí, líder Beleza? Obrigado, mano Ah Eles me deram um sapo Beleza Então Fiz sopa para todos os goblins E consegui O novo ingrediente secreto Que é O sapo E eu já vou testar aqui As poções Com o sapo Opa Deixa eu pegar aqui Meu ingrediente Já tá aqui Ok Então primeiro eu tenho que derrotar aqui Rapidinho ele Só pra fazer a poção Do olho de ciclope Que eu vou pegar aqui Que eu vou pegar aqui Ingrediente Não é Cadê? Dinamite Ainda bem que ele só tem 50 de vida Dinamite Faço poção de dinamite Coloco aqui Vem cá rapidinho No Aqui no canhão Já vou Fazendo mais Nossa A vida dele aumentou Do nada Tipo Tava 50 Virou 150 Ixi Só porque eu ataquei ele Não era pra ter atacado Hein, galera Jogar mais poção aqui Vai Eu esqueci de fazer a poção Eu coloquei só a dinamite Calma, calma Que eu tô nervoso Eita A bola me esmagou Calma Deixa eu tirar isso aqui Drop Pego a poção Rapidinho Rapidinho E já vou jogando ali Joga e sai correndo Joga e sai correndo Pronto Tchau, tchau, tchau Rápido que eu quero fazer Novas poções com o sapo Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Nossa A vida dele Difícil, hein Bora aqui Que o negócio tá difícil Agora A última poção Para destruí-lo Vamos lá, pessoal Boa Tchau Vou destruir ele Uhul Pronto Derrotei Agora vou pegar O olho de ciclope E vou fazer A poção Que eu não tinha feito, né Deixa eu tirar tudo aqui Que eu fiz Coloca aqui E Tcharam Vamos ver o que vai acontecer Vou virar um ciclope Ah Olha isso, galera Vireu um ciclope Ok Deu certo, então Deixa eu só resetar Poção feita Que eu tinha Esquecido de fazer Agora vamos começar As poções Com o novo ingrediente secreto Que é o sapo Vamos lá Sapo sozinho No caldeirão Vira o que? Eu vou ser transformado Em um sapo, será? Bora ver Descobrir 3, 2, 1 E Eu virei um sapo Olha isso, galera Que sapo da hora Um super sapo Aqui gigante Vamos testar o sapo Nadando na água E Olha como é que o sapo nada Engraçado Espera aí O sapo não afunda O sapo não afunda Galera Ele boia Claro, o sapo é aquático Ele sabe nadar, né? Olha aí, galera O sapo Primeiro ingrediente Beleza Eu vou testar agora com tudo Deixa eu voltar aqui Rapidinho Ok Então Deixa eu resetar Agora sapo com o que? Fada Vamos ver o que acontece Ixi, já temos uma coisa aqui Sapo e fada vira o que? Cadê? Qual o nome da poção? Infinite Double Jump Ah Pulo duplo Pulo duplo infinito Beleza Eu posso pular o tanto que eu quiser Olha isso Eu consigo pular muito É tipo um voo de pulo, né? Porque sapo Pula alto Então Esse pulo duplo É infinito Beleza Gostei Próximo Sapo com o que? Sapo e cérebro Vamos ver o que acontece Ixi Sapo e cérebro Já vi aqui Língua de sapo Vou ficar com língua de sapo? É isso? Cadê? Ah, tá Língua de sapo, galera Olha a língua de sapo Ah, eu posso grudar em qualquer lugar que eu quiser? É isso? Tipo, eu vou pra lá Ah, me puxa A língua de sapo gigante Uhul Sai andando Beleza, hein? Gostei Uhul Então, já temos aqui mais uma Vamos testar Deixa eu resetar rapidinho Sapo e sanduíche estragado Será que aqui que vira? Deu certo Boa Tô acertando tudo aqui, hein? Vamos ver Tantararam Ixi O que foi? Tá dormindo? Ah, hibernação Eu hibernei, galera Agora eu tô dormindo Vou ficar dormindo aqui Um ano, é isso? Acorda Acorda Eu não consigo acordar, galera Eu tô dormindo pra sempre Peraí Ele pula e depois volta a dormir, ó Se deixar parado ele dorme Mas ele anda ainda, né? Acorda Eu não sabia que sapo hibernava Tá, pode acordar Bora, reseta Beleza Fizemos a poção da hibernação do sono Vamos ver próximo o quê? Sapo com casco de girafa Será que vai ficar com perna de sapo? Opa, deu certo Frog legs Olha aí Faz sentido, hein? Vamos lá Perna de sapo Cadê? Perna de sapo Uhul Pelo menos eu tô pulando alto, hein? Super perna de sapo que eu tenho Bora lá Testando Olha Nadando com perna de sapo Eu não tenho pés de pato Mas tenho perna de sapo Beleza Consigo nadar muito rápido Olha isso Sapo nada muito bem Então Ok Até agora tá dando tudo certo Todas as poções que estamos testando, né? Bora lá Continuando Próximo O que é que temos? Sapo com o quê? Canudo de piscina Ou macarrão de piscina, né? Vamos ver o que vai acontecer Braço de sapo É isso? Como assim? Que isso? Girino Ah, é um girino, galera Eu virei um girino Tipo Ah, faz sentido Que o girino parece Um canudo de piscina Só que em menor Depois evolui pra sapo Eu virei um girino Eu acho que é girino, né? Parece ser Ou quer dizer Ou será que é uma Será que é girino? Ou Não, galera Não é girino, não Sabe o que que é? É aquele bicho que dá choque Eu esqueci o nome dele Alguém sabe? Comenta aí, galera O nome daquele Animal aquático Que dá choque E parece com isso aqui Não é girino É Me fugiu a palavra Mas eu acho que alguém sabe Quem souber Comenta aí Pra Eu dar uma lida depois Ok? Então Viramos esse bicho Achei que era girino, né? Mas não é Vamos lá Próximo Sapo com Orelha gigante Vou virar o que? Um sapo gigante? Big legs Pernas gigantes Então é perna gigante Sapo Vamos ver Ah não É perna gigante mesmo Perna gigante Fiquei com pernas gigantes aqui Com sapo E Orelha gigante Continuando Vamos lá Sapo com Camaleão Sapo e camaleão Frog eyes Olho de sapo Vamos ver Como é que é o olho de sapo? Olha Olho de sapo Bem engraçado, hein? Uhul Vou ficar com esse Continuando A saga Sapo Com Dinamite Sapo com dinamite Ixi Que que vai ser? Sapo com dinamite Cadê? Explosive Ah Pulo explosivo Nossa Olha isso Pulo explosivo Gostei muito, hein? Esse daqui Tá sendo o ingrediente Que tá criando muitas poções Muito interessante Continuando Sapo E Feijão Sapo e feijão Não deu certo Sapo Robux Vamos ver Não deu certo Poxa Tava tão feliz Sapo e aranha Não é possível Que sapo e aranha Não dê uma poção Não deu Cadê? Sapo e pimenta Pimenta Vamos ver Também não Poxa Sapo e peixe Vamos ver Deu certo Agora sim, galera Eu achei que era Girino Mas Girino é Tadpole Então vou virar um Girino agora Agora que faz sentido Tadpole Agora sim é o Girino É virar um Girino Que vai evoluir Pra sapo Uhul Bora lá Por enquanto Girino Fica na água Girinos são aquáticos Depois que ele vira sapo Que ele sai, né? Que ele sai pulando Aí pela Pela terra Mas por enquanto Girino Fica Na verdade Girino, galera Ele não tem pé ainda Depois que ele cria, né? Que ele sai do ovo Aí vira Girino Ele não tem os pés Aí depois vai criando os pés As mãos E vira um sapo O ciclo evolutivo De sapo é bem legal, hein? Acho Parece Pokémon Continuando Vamos lá Sapo E Aqui Pet tag Ah, não deu certo Eu pensei que ia ter Um pet De sapo Devia ter, hein? Faltou Com colar de pet Não tem Sapo e luva de box Deu certo O que que será? Frog gloves Luva de sapo Luva de box De sapo Olha Olha isso Que da hora Tem o luva de sapo venenoso Parece sapo venenoso Eu não sei Sapo azul Tem o sapo boi azul, né? Uma espécie de sapo Então provavelmente Deve ser isso Ok Então Gostei dessa também Vamos lá Sapo E pássaro O que que será que vai virar? Um sapo voador Deu certo Bounce Aquelas bolinhas Pula-pula É isso? Ah, não Fiquei pulando muito alto Mais alto do que eu já pulei É tipo Kikando, né? Uhul Beleza A poção do pulo Super kick Continuando Com a cela Pra montar Nossa Não também Sapo com Semente mágica Deu certo Lillipad O que que é isso? Não sei o que que vai ser Ah, sim Lillipad é Será que é a vitória régea? Aquela Aquela planta que Os sapos ficam, né? Que fica na água Cadê? Pensei que ia ficar na água Mas não fica A vitória régea Olha É isso mesmo? Acho que é, né? Então, deu certo Continuando Vamos lá Quando eu paro Tipo Eu paro de mexer Eu viro uma planta Cadê? Pronto Vira a planta? Virei Tá bom Continuando Sapo com Barba Bora ver o que vira Deu certo Aí Que emoção É tão bom quando dá certa a poção Qual é o nome? Control Jump Ah, eu posso controlar A altura do meu pulo Teve um Uma poção que eu controlava o tamanho Agora eu posso controlar O pulo que eu quero Eu quero pular 100 metros Dá certo? 100 metros Uou Eita Olha isso Uhul Será que eu posso pular 500 metros? Vai Não dá? O máximo é 100? 150 O máximo é 100, galera Eu acho Tá bom Então Tá muito bom esse pulo Quase um voo, né? Continuando Vamos lá Sapo com o que? Ovo congelante Por favor, dá certo? Não E sapo com a cartola? Deu certo O que? Unicircle Unicircle É tipo um monociclo É isso? Não sei o que que é isso O que que é? Ah, é aquele monociclo Tipo de bicicleta Só que Mas por que? O que que tem a ver Sapo com cartola Vira isso Não entendi Mas ó Bem da hora, hein? Deixa eu ver como é que ficou o livro aqui das poções Ah, já fiz todos Ó, tinha esse aqui Tá faltando só Qual? Trinta e sete Trinta e seis Cento e setenta e cinco Cento e setenta e oito Ah, esses daqui São Provavelmente de três ingredientes Nossa! Esse daqui tem cinco ingredientes Como assim? Esse daqui tem três Depois eu vou ver se eu descubro, hein? Essas poções Jellyfish Será que já deu certo isso aqui? Porque Não deu certo da última vez que eu testei, né? Bora ver Peixe com canudo de piscina É isso? Peixe Com canudo de piscina Era isso mesmo? Jellyfish Será que eu vou virar uma água-viva agora? E? Deu certo! Boa! Ah, tá Na atualização ajeitaram A poção da água-viva Gostei também Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Da atualização do jogo Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau! Tchau.